Comece a pensar em tudo que é preciso E possível mudar, tentando entender Que a história que se faz não vai voltar Nem retroceder, pergunte o porquê De tanta força perdida, sem poder recolher Saber a juntar, é ter nas mãos o poder E o gosto de ser, de se transformar De recomeçar Comece a criar, fazer o mundo mais humano e feliz Não deixe morrer A flor que surgiu do meio da dor É vida e amor É fruto de paz Justiça, criança É a esperança Que se faz Comece a gritar Aos quatro ventos do mundo que Você pretende lutar Tentando dizer Que o tempo que se tem Aos poucos se vai E não voltará E isso pode doer Até sangrar a ferida É o preço do amor Jamais se calar Fazer a verdade romper Brotar e crescer É dar atenção Oh 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 Ao seu coração Comece a criar Comece a criar Comece a criar Comece a criar Fazer o mundo mais humano e feliz Fazer o mundo mais humano e feliz Não deixe morrer Não deixe morrer A flor que surgiu do meio da dor É vida e amor É vida e amor É fruto de paz Paz Justiça, criança Na, 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 na É a esperança Que se faz É a esperança Que se faz Na, 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 na É a esperança Oh 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 Que se faz Ó oh oh oh, que a dois Que se faz Obrigado.